A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. A senhora é do sítio do Amaral Gomes, brasileiro. Fui diretor de operação, diretor de engenharia de várias empresas do setor elétrico. Fui diretor da Petrobras, fui ministro de Estado, ministro de Minas e Energia do governo Itamar Franco. E diretor da Petrobras. Já no governo? Já no governo Fernando Henrique. Por volta de 2001, a época o governador do meu estado era o governador Zeca. Zeca do PT, isso, do Mato Grosso do Sul. E o Zeca, naquela época, ele tinha a intenção de trazer pessoas com outra história, né, de vida. O PT já vislumbrava as eleições de 2002, quer dizer, pra começar a preparar um discurso diferente, não um partido que era só de origem sindical ou de movimentos sociais, enfim. Quando ele me convidou pra ser secretário de infraestrutura dele. Porque eu sou nascido em Mato Grosso do Sul, apesar de ter sido criado fora. Fui criado, estudei em São Paulo. E aí, a partir desse convite, o ex-ministro Zé Disseu, que na época era presidente do PT também, me procurou por algumas vezes pra que eu me filiasse ao partido. E o próprio presidente, o ex-presidente Lula. Ele me procurou algumas vezes com esse intuito de que eu voltasse pro meu estado. Minha família, evidente, é toda lá do Mato Grosso do Sul. Era uma família de pecuaristas, produtores rurais. E eu tomei essa decisão. E o projeto era que eu fosse pra Secretaria de Infraestrutura pra sair candidato ao Senado. Isso dentro de uma estratégia, aquela época, e que depois redundou até na Carta aos Brasileiros, ao longo da campanha de 2002, que era mostrar um partido plural, um partido mais amplo, onde outras pessoas com outro tipo de história, de formação poderiam ter acesso. Essa era a filosofia. Quer dizer, era o mérito aí dessa... o que se procurava fazer quando eles... não só fizeram com relação a mim, mas com outras pessoas que também se filiaram ao Partido dos Trabalhadores. E eu fui candidato ao Senado. Era uma zebra disputando num estado muito conservador e... e era uma zebra, né, porque eu não... apesar de eu ser sul-matogocense, eu não... não tinha vida lá, minha vida sempre foi fora, né. Eu andei pelo Brasil inteiro, morei fora do Brasil, morei na Europa, eu fui gerente da Shell, né, vivi fora do país também. Quer dizer, tinha outra cabeça, né. Como tenho, uma cabeça diferente do tradicional do Estado e da minha própria família. E aí, era uma zebra e acabei ganhando a eleição. Me elegi senador da República e reconheço que eu vim naquela onda, né, de... não só que levou o Lula à eleição, mas também ao aumento das bancadas do PT na Câmara, no Senado Federal. E eram duas vagas, né, e elegeu nessa ocasião o ex-senador Ramis Tebet e eu. eu cheguei lá, nunca tinha ocupado nenhum cargo político, né, assim, nunca tinha ocupado... não tinha sido parlamentar, né. Eu fui muito comedido, como eu procuro ser, fui aprendendo devagar com... vendo como é que as coisas aconteciam no dia a dia no Senado Federal. Nesse ínterim, eu fui líder do partido e dos partidos que compunham a base do presidente Lula. é... e fui presidente da CPMI dos Correios, que me causou um... que era PTB, PP, PCdoB, esses partidos que compunham a base do governo Lula inicialmente. né, porque depois do Mensalão, o cenário mudou. Vão ficar só nessa primeira fase. É... quando sobreveio... PT, PCdoB, PDT, se não me engano, doutor Januari, PP também. mas era uma frente bem reduzida, não era uma frente como aquela que depois foi consolidada após Mensalão, né. Era uma aliança de centro-esquerda... com a prevalência de partidos de esquerda. Com a prevalência de partidos de esquerda. Foi como o governo Lula começou. Foi como o governo Lula inicial. ALEMANDO as coisas estavam caminhando, nesse sentido, quando sobreveio a crise do Mensalão. E aí eu fui escolhido para assumir a presidência dessa CPI. E, na verdade, não me escolheram por algum mérito, alguma coisa assim. É que eles achavam que eu era um iniciante, portanto desconhecia regimento, desconhecia uma série de coisas. Portanto, eu seria um presidente muito útil para embananar as investigações ou criar problemas, não porque eu tivesse essa intenção, mas mais pelo meu total desconhecimento e eu era um parlamentar novo, recém-chegado ao Senado. Quando aí as coisas viraram. E nós fizemos uma investigação longa, uma investigação duríssima. Eu tive, inclusive, a oportunidade, eu fui conversar com o Lula e disse a ele que, a despeito do meu... Eu era um noviço, mas que eu não ia... Que eu não ia colocar panos quentes na investigação, que eu iria em frente. E a resposta que ele me deu à época foi que eu fizesse o meu trabalho. E se alguém tivesse culpa, que pagasse pelas culpas. E usou uma expressão assim, que eu nunca esqueci, doa quem doer. Portanto, eu fui o mais transparente possível e disse muito bem o que eu ia fazer. Mas, claro, uma coisa é a gente dizer, ele supostamente aceitar e as consequências disso depois. Quando aí veio o meu calvário. Eu virei quase um exilado político dentro do próprio PT. Fiquei, fui de certa maneira, fiquei de lado, fiquei na geladeira. Fui candidato em 2006 a governador, mas um candidato... Cristianizado, né? Quer dizer, com pouco apoio e perdi as eleições, até em função dos desdobramentos da CPI dos Correios. Gradualmente retomei as minhas atividades, quando aí fui candidato à reeleição em 2006. Em 2010, aí sim, eu fiz uma construção, na verdade, uma eleição em que eu trabalhei fortemente, uma eleição que foi fruto de tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos. Mesmo enfrentando essas dificuldades. Eu tive uma votação, para Mato Grosso do Sul, uma votação extraordinária. Eu tive quase um milhão de votos. Ou seja, são quase 80% dos votos do Estado. Quando aí o PT começou a me respeitar mais. E começou uma reaproximação com o partido, uma reaproximação também com o próprio Lula. A Dilma eu já tinha... Eu já conhecia a Dilma há muitos anos, porque a Dilma veio do setor de energia. Então, eu tinha muito contato com ela, muito antes da gente imaginar, eu imaginar de eu ser senador e ela imaginar que seria ministra e depois presidente da República. E aí, realmente, eu comecei a voltar às hostes do partido com força, porque eu estava respaldado politicamente no meu Estado. E também pela minha facilidade de diálogo, eu sempre dialoguei com todos os partidos. Assim, com muita... Sempre fui muito leal e sempre trabalhei com todo mundo. E nunca tive aresta, ranço. Até talvez pela minha própria vida pessoal, eu sempre aprendi a tolerar as coisas e a respeitar a todos. Então, eu fui crescendo naturalmente, porque era uma opção de diálogo permanente com os partidos, com a posição, com todo mundo. E dentro do PT. Quando aí me torno, me candidato novamente ao governo, em 2014. Em 2010, foi o primeiro. A segunda eleição para o Senado. Senado. Isso. Em 2014. Em 2014, me candidato ao governo. Mas aí, naquela... Era uma eleição praticamente ganha, porque eu já vinha construindo essa eleição já há muito tempo. Vinha trabalhando duro nesse sentido. Desculpe, em 2010, foi a eleição para o Senado. Eleição. Deu até oito anos. Em 2010. Aí, em 2014, eu saio ao governo do Estado. Ao governo do Estado. Isso. E veio uma onda anti-PT muito forte, do país inteiro, e eu fui abatido por essa onda também. Aí, perdi as eleições no segundo turno. Quando eu volto em 2015, a presidente Dilma me convida para ser líder do governo. E aí eu passei a ter um protagonismo forte nas decisões do governo. Passei a ter uma interlocução ainda mais intensa, não só com o PT, mas com os partidos da base. E também com a própria oposição, especialmente com o ex-presidente Lula, que passei a dialogar e conversar com ele sistematicamente. Será líder, né? Líder do governo. Isso é nada, né? Isso é nada. Isso. Vamos lá. Muito bem. O senhor deixou de ser senador esse ano, não é? Esse ano. Esse ano. Então, em termos de linha do tempo, é o seu trajetório, acho que nós podemos ficar por aqui. Perfeito. A parte que me interessa é a formação do governo em 2003. Como se deu essa formação de governo, como se deu a distribuição de cargos nesse início de governo. Então, muitos diretores já ouvidos na Petrobras, alguns dos quais são colaboradores, e certamente houve uma decisão política sobre a nomeação deles para os cargos. O senhor conhece esse fato, participou desse fato? Como é que isso se deu nessa época na formação, já entre o segundo turno, em 2002, a eleição, e a posse já em 2003? Bom, doutor Januário, inicialmente a indicação dos diretores da Petrobras, ela ficou circunscrita especialmente àqueles partidos que apoiaram o presidente Lula. Na verdade, esse processo tem duas etapas muito bem definidas. O primeiro é quando começa o governo. Quando começa o governo, o PT e os partidos, principalmente aqueles que acompanharam o presidente Lula desde o início, que foi o caso do PL, foi o caso do PDT, o caso do PCdoB, eles efetivamente, nesses primeiros dois anos, basicamente, ou três anos de governo Lula, eles tiveram um protagonismo grande dentro da estrutura de cargos, não só da Petrobras, como do governo como um todo. Com relação à Petrobras, especificamente, o PT indicou diretores, na verdade, existiam à época dois diretores indicados pelo PT, que era o Renato Duque, que era o Renato Duque, e depois ia o próprio Nestor. O Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, ele continuou, ele era diretor de abastecimento do governo Fernando Henrique, ele continuou na diretor de abastecimento, mexe com toda a área de downstream, refinarias, oleodutos, e toda a comercialização de combustível também, inclusive compras de combustível no exterior. Aparentemente, era uma coisa estranha, como é que o Rogério Manso, que era diretor de abastecimento no governo Fernando Henrique, ele continuou no governo Lula, mas aparentemente teria havido um acordo, a época, com o ex-ministro Palocci, no sentido de que ele fosse mantido. O diretor de exploração e produção era um ex-militante do PT, foi presidente do PT no estado do Rio de Janeiro, chamado Guilherme Estrela. É um homem que tem uma trajetória longa na companhia, teve inclusive experiências no exterior, no Iraque, ele é geólogo de formação, também indicação do partido. E o presidente, o primeiro presidente da Petrobras foi o Dutra. que depois foi substituído pelo Gabrieli, também, aliás, é importante registrar que o financeiro, a época que o Dutra era presidente, o diretor financeiro da Petrobras era o Gabrieli. Ou seja, era uma configuração, doutor Januari, no caso da Petrobras especificamente, era uma operação muito forte do PT. quer dizer, do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, boa parte da diretoria ou tinha ligações partidárias ou foi indicado, ou alguns dos diretores foram indicados pelo partido. Eles fazem parte do partido ou foram indicados? Não foram indicados. Por exemplo, do partido. Gabriela era do partido, Dutra era do partido, Estrela era do partido, os indicados pelo partido, Renato Duque, Nestor, que não eram do partido, mas foram indicados. E o Rogério Manso, que permaneceu de um governo para outro. Era basicamente essa a Constituição. Muito bem. E depois mudou. Essa indicação, segundo os próprios diretores ouvidos, se deu para que os diretores arrecadassem dinheiro para a formação do fundo partidário. Alguns arrecadaram dinheiro em causa própria. Eu queria saber como é que se deu em termos de negociação do governo, essa formação. Doutor Januário, primeiro o seguinte, existem duas etapas muito claras. Isso. Quando começa? É quando começa o governo e quando vem o mensalão. Então vamos ficar só na primeira fase. Lá no início agora. Na primeira fase, doutor Januário, não havia essa movimentação ou essa operação intensa sob o ponto de vista de estrutura de campanha. Poderiam existir situações episódicas, mas não era uma ação sistêmica. Isso acabou acontecendo de 2005, 2006 para cá. Aí sim, os diretores passaram a exercer um protagonismo político e gerencial muito mais intenso do que na primeira etapa. E por que que eu gostaria de fazer esse registro, se o senhor me permitir? Sim. Mas era sabido que os diretores que seriam nomeados deveriam arrecadar, desde o início, desde o início da formação do governo, deveriam arrecadar dinheiro para os partidos que sustentavam a base. e o senhor era sabido. Por quem? Essa é a pergunta. Nesse início, doutor Januário, isso era muito restrito. Era pouco... Isso era pouco... Era um grupo muito pequeno que tinha conhecimento disso, ou que tinha ação sobre esse processo. Por quê? Porque o senhor viu que pela configuração, praticamente a diretoria inteira da Petrobras era puro sangue. Era tudo PT. Portanto, era uma coisa muito restrita à estrutura maior partidária e, claro, à própria presidência da República, o presidente Lula, e, evidentemente, a ex-presidente Dilma era ministra de Minas e Energia. E esse processo, até pelo perfil que ela tem, passava por ela também. Quer dizer, quando houve esse movimento... Quem fazia parte desse grupo pequeno, desse grupo restrito? Era os presidentes de partido, no caso do PT, a época... Doutor Januário, o senhor aceita um cafezinho? Não, não. Quer um cafezinho? Eu aceito. No caso, doutor Januário... O santo de açúcar? O santo de açúcar. No caso do PT, era o presidente do partido à época e o tesoureiro, que, no caso, era o Delube. O Delube era o financeiro, na época, do PT, era o tesoureiro do PT. O presidente Lula tinha um... Ele participou ativamente dessas definições todas. Eu queria até registrar, doutor Januário, que todos os presidentes, em se tratando de Petrobras, todos eles... Qualquer diretor da Petrobras passa pelo crivo dos presidentes. Isso é normal. Mas, a ação do presidente Lula sobre a Petrobras, ela foi muito mais intensa, por uma razão simples. Porque, não só do ponto de vista de arrecadação, mas é que a Petrobras foi usada como um agente de desenvolvimento. Existia toda uma política envolvida nesse processo. Então, voltando à pergunta, era o núcleo, era o PT, era o próprio Ministério de Minas e Energia, na época, a ministra Dilma, o presidente Lula. Deixa eu só fazer o registro. O presidente da época era o Delube, e o tesoureiro... Não, o tesoureiro era o Delube. E o presidente era o PT. O presidente era o Dutra, inicialmente. E aí o Dutra foi para a Petrobras. Eu não sei se ele acumulou a presidência do PT com a presidência da Petrobras. Eu acho que não. Ele abriu para alguém. Eu não me lembro quem... Ah, era o Genuíno. Genuíno. Na época era o Genuíno. Vamos fazer um parte desse grupo que ficou aqui, que é do PT. do Zé Luíno, o tesoureiro Delube Soares, o próprio presidente Lula, a ministra, na época, a Dilma. Quero até registrar, doutor Genuíno. Não sei se a presidente Dilma, ela participou ativamente dessas indicações, mas eu não posso garantir ao senhor que ela tivesse... Ela poderia presumir o que estava por trás das indicações, mas não sei se ela... Eu não tenho argumentos à época para dizer se ela tinha total ciência da amplitude das ações dos diretores nomeados. Isso eu não posso assegurar ao senhor. Eu acredito que ela presumia, né? é assim... Então, vamos lá.